Hoje é dia de sobre-rodas aqui no Balanço Geral e o assunto, alô Mourinho Brito, o assunto é o filtro do óleo. Balança! Valendo! Peraí, vai! Olá, você troca o óleo do seu carro e o filtro? Este é o assunto de hoje no sobre-rodas. Você vai fazer a troca de óleo do motor do seu carro. Você troca só o óleo ou troca o filtro também? Muita gente acha que quando vai trocar o óleo do motor, ele intercala a troca do filtro de óleo. Quando você esgota o óleo do motor do seu carro, no filtro de óleo fica ainda uma quantidade razoável de óleo contaminado, sujo, usado. É a mesma coisa de você tomar banho e não trocar a cueca. Quando você for dar a primeira partida após a troca do óleo, o óleo que está dentro do filtro vai se misturar com o óleo novo, contaminando e diminuindo a eficiência de lubrificação. Quando você adquirir o seu automóvel, ele vem com um livreto mágico, chamado Manual do Proprietário. Lá você encontrará todas as respostas para a manutenção correta do seu automóvel. Outra questão, o motor tem que estar quente no momento da troca de óleo? De preferência, sim, pois ele quente, sua viscosidade diminui e fica mais fácil esgotá-lo do cárter. E para verificar o nível do óleo, dê preferência no horário da manhã, com motor frio e em local plano, limpando a vareta antes de voltá-la ao motor para medir com mais precisão o nível de óleo. Na vareta tem a marcação de limite mínimo e máximo. Estando dentro desse limite, não há necessidade de completar o óleo. Bom, gente, por hoje é só. Acompanhe também a gente pelas redes sociais e aqui na TV. Até o próximo. Sobre rodas, tem o oferecimento de Britos Pneus Michelin. Agora com vendas online para todo o Brasil. Pensou pneus? Britos Pneus. Muito bem! Alô, Amorinho Brito, abraço para você.